Eu beijo a noite e beijo o dia, também beijo um beijador, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor. Eu beijo a noite e beijo o dia, também beijo um beijador, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor. A alegria fez-me o erro, no meu peito o cantador, mas vale a poesia, quando rima com amor, a alegria fez-me o erro, no meu peito o cantador, mas vale a poesia, quando rima com amor, eu beijo a noite e beijo o dia, também beijo um beijador, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor. Eu beijo a noite e beijo o dia, também beijo um beijador, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor. A alegria fez-me o erro, no meu peito o cantador, mas vale a poesia, quando rima com amor. A alegria fez-me o erro, no meu peito o cantador, mas vale a poesia, quando rima com amor. A alegria fez-me o erro, no meu peito o cantador, mas vale a poesia, quando rima com amor. A alegria fez-me o erro, no meu peito o cantador, mas vale a poesia, quando rima com amor, beijo a noite e beijo o dia, também beijo um beijo a flor, quantos beijos tem a vida, quantas vidas tem o amor. Amém.